5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente pegou Estão apaixonados? 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 Na bruma leve das paixões que vem de nós E aí dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito e cabelo vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Agora são que horas, lindo? Três horas Três horas, dia 25 Minha bolsa começou a estourar Tá saindo só um pouquinho A gente tá indo pra casa Pegar as coisas da Luísa Minhas coisas, as coisas do Acaspo A gente ir pra Miami Vamos ver Eu tô muito calmo Tô muito tranquilo Não tá não Sereno Super nervoso E eu também tô Será que é hoje ou amanhã, hein, lindo? Eu acho que é hoje Vamos torcer, então Papai bobão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Ela é perfeita Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo A casa que tem Mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pelas Eu estarei com você em todos os passos que der Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou É a nossa família Mais 365 dias com você Eu nem lembro mais como era a vida sem te ter Eu só peço que o tempo não tenha tanta pressa De te fazer crescer Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa De te ver cantar e dançar Na sala de estar Eu vou pra sempre lembrar Dos seus caixinhos Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Digamos bracinhos pra mim De amar e ser amada tanto assim Eu tenho dois mil motivos pra te amar Eu tenho dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar Feliz um Dois aninhos pra te amar Eu prometo Pode contar comigo sempre Eu prometo Pode contar comigo sempre Do ser um dos mil motivos que te faz sorrir Sempre Sempre Eu vou pra sempre lembrar De você chamando mamãe De cantar de mim Ah, Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai Dormir Boa, meu amor O mundo é todo teu Eu sempre estarei aqui Pra dizer que acredito em ti Eu tenho um... Apaixonei, você apaixonei também Eu tenho um, dois mil motivos Pra querer que o tempo passe mais devagar Mãe, tem que ser durona Claro, claro, durona, boa Eu vou dar conta disso Eu prometo ser um dos mil motivos Que te faz sorrir Sempre 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 Uma daquelas estrelas é a minha Tentando de amor De amor Coisa linda E é isso Amamos a nossa menina Ela tem amigos legais Uma casa legal Não podia ser melhor Ah, coisa linda Vou pra onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda Assim, deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar Ah, 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 ah O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah, 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 ah Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Não precisa nem chamar Não precisa nem chamar Eu vou pra onde você está